Essa questão é uma questão, ela é um pouco confusa, ela é um pouco confusa, e a Unicamp tem muito disso, textos que são muito detalhados, muito ricos em informação e também perguntas que são muito específicas. A gente vai ver uma, inclusive, aqui que é bem específica. Vamos dar uma olhadinha no que diz o texto da questão 2. Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, o que já te indica que é uma questão de botânica, mas você estará enganado, há o surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por vesticilos florais, que são o cálice, constituído pelas sépalas, a corola, que é constituída pelas pétalas, o androceu e o geneseu, sendo o androceu a parte reprodutora masculina e o geneseu a parte reprodutora feminina. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos verticilos é definida pela interação de pelo menos três genes. A atividade do gene A é necessária para a formação do perianto, verticilos não reprodutivos. Então estamos falando de pétalas e sépalas. A atividade do gene C é necessária para a formação dos verticilos reprodutivos, geneseu e androceu. A atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas, onde o gene B está ativo, e cépalas, onde o gene B está inativo, assim como na diferenciação entre estames, onde o gene B está ativo, e estames faz parte do androceu, e carpelos, onde o gene B está inativo, carpelos, geneseu. Uma flor completa de angiosperma e duas flores hipotéticas, flor 1 e 2, são apresentadas a seguir. Antes da gente ver a flor, o que é importante a gente ter noção desse enunciado? O gene A vai, então, ser responsável pelas partes não reprodutivas e o gene C nas partes reprodutivas. Porém, o gene B, que está nesse processo, é um gene regulador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, dependendo da ativação do gene A ou do gene C, promover uma diferenciação e formar, então, determinadas estruturas. O que significa isso? Quando o gene A está ativo e o gene B está ativo, ele vai, então, produzir as pétalas, como a gente pode ver aqui, a atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas, ele vai estar ativo, e cépalas, quando ele estiver inativo. E quando o gene C está ativo, vai apresentar estruturas reprodutoras, se o gene B está ativo, essas estruturas reprodutoras serão masculinas. Se ele estiver inativo, essas estruturas reprodutoras serão femininas. Então, agora a gente olha para as nossas flores. Certo? A flor completa, que tem, então, pétalas, cépalas, androceus e gineceu. Uma flor 1, que tem apenas pétalas e cépalas. E uma flor 2, que tem apenas as cépalas e os e o gineceu. Tá bom? Olhando para essa estrutura, antes da gente ver as alternativas, a gente já pode identificar algumas coisas aqui. Essa flor 1, ela tem pétalas. Significa o quê? Que o gene A está ativo, porque tem pétalas e cépalas, e como ela tem pétalas, a gente tem, então, o gene B ativo. Certo? Por que houve essa diferenciação? Na flor 2, olhem só. A gente não tem pétalas e a gente não tem o androceu. Mas a gente tem o gineceu. Então, ele produziu, ela produziu estruturas reprodutivas. O que significa que o gene C está ativo, porém, como não houve diferenciação em pétalas nem em androceu, nós temos o gene B inativo. Tá? Então, vamos lá. A sinalha alternativa que apresenta os genes ativos nas flores 1 e 2. Vamos já direto para cá. Tá? Daí a gente acha a resposta. Na flor 1, então, a gente tem o gene A, que está ativo, porque a gente tem pétalas e cépalas, e a gente tem o gene B ativo, porque a gente tem a diferenciação em pétalas. Não temos o gene C ativo, porque não temos estruturas reprodutivas. Então, na flor 1, é A e B. Na flor 2, nós temos o gene A ativo, né? A gente tem aqui as cépalas. Nós temos o gene C ativo, porque nós temos estrutura reprodutiva, mas como ela é feminina e não tem pétalas, o gene B está inativo. Então, flor 1, genes A e B. Flor 2, gene A e C. Então, vamos olhar para essa resposta aqui. Então, flor 1, A e B, B e C, não. Flor 1, B e C, não. Flor 2, A e B, não. Flor 1, A e B, certo. Flor 2, A e C, certo. Alternativa C, correta. Só para a gente fechar. Flor 1, A e C. Flor 2, B e C, não. Não, não está correta. Então, ficamos mesmo com a alternativa C, flor 1, A e B, flor 2, A e C. Beleza? Flor 2, A e B, 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 flor 2, A